Bom, pessoal, trazendo aqui mais uma informação para vocês, o Portal Cidadão atualizou com relação ao pagamento do benefício PED-6, frequência escolar, terceira parcela, prevista para crédito em conta. Então, os beneficiários que têm direito a receberem já podem estar verificando através do Portal Cidadão. Nesse caso aqui, o beneficiário vai receber no dia 28, sua parcela no valor de R$ 200 está prevista para crédito em sua conta Caixa Tem no dia 28 de junho de 2024. Aguarde a confirmação do crédito. Então, gente, para quem não está conseguindo verificar através do aplicativo Caixa Tem ou através mesmo do aplicativo Jornada do Estudante, dá uma consultada aqui no portal do CBEX, que é o Portal Cidadão, que você pode estar verificando a parcela com relação à frequência escolar, terceira parcela, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Qualquer dúvida pode comentar aqui abaixo, se inscrevam no canal, até a próxima e fiquem com Deus! E aí Vamos lá.